Música 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 É para os pilotos, com as motos importadas, já estão ali, aflado que peijado os pilotos. Aí o piloto número 4, o Rio Arturo, não quis nem sair pelo lugar onde saem as motos. O Rio Arturo, o Rio Arturo, o Rio Arturo. O Rio Arturo, o Rio Arturo, o Rio Arturo. O Rio Arturo, o Rio Arturo, o Rio Arturo. O Rio Arturo, o Rio Arturo, o Rio Arturo. Atenção Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.